Olá, estamos com você mais um momento E este é o momento de nós abrirmos a Bíblia Convido você a estar comigo hoje abrindo a Bíblia Numa passagem de Atos dos Apóstolos, capítulo 16 Estaremos começando ali no versículo 13 e 14 Que falam sobre Lídia E eu escolhi hoje uma mulher, uma mulher da Bíblia Com uma história tão tremenda Para homenagear todas as mulheres no seu dia Aliás, o dia da mulher é todos os dias Mas hoje é universalmente, mundialmente Celebrado o Dia Internacional da Mulher Eu quero parabenizar todas as minhas amigas, irmãs, queridas Que estão neste momento ligadas Todas que assistem, que amam a palavra Que estão aqui neste ministério Parabéns pelo teu dia E hoje falaremos então sobre Lídia Uma mulher com propósito Você com certeza vai poder se identificar com algumas coisas Com algumas características e atitudes na vida de Lídia E também aprender com ela Aprender através das lições, do seu exemplo Para hoje nós também podermos ser essas mulheres Que têm um propósito, um alvo Viver a vida com projetos Fazendo e cumprindo coisas boas Que Deus tem colocado nas nossas mãos para fazer Então hoje nós estaremos neste tema Com esta pessoa E eu gostaria de convidar você a estar comigo E também ao mesmo tempo lhe parabenizar Dizer que você é muito especial para Deus Nós conversamos um pouco ontem E falamos que você e eu Fomos criadas, mulheres A imagem e a semelhança de Deus Então nós temos muito valor Nosso valor não é no fazer Nosso valor é no ser Quem nós somos diante de Deus Isso tem muita importância Então fique comigo Nós estaremos neste programa Parabenizando as mulheres hoje Pelo seu dia Eu louvo a Deus por uma mulher também Muito querida Que nos abençoa aqui neste ministério Todos os dias É a nossa amiga, parceira daqui Do Abrindo a Bíblia A Nelly Então eu quero dar um grande abraço a ela Parabenizá-la também Ela é proprietária da Nelly Modas E você pode ver aí na sua tela O contato da Nelly Que é o 9136382 É aqui em Manaus A sua loja Você poderá então ligar Fazer a sua agenda Visitar E conhecer ali Muita coisa bonita Que a Nelly Moda Oferece para você Quero também Parabenizar uma outra parceira Outra mulher Guerreira Que está conosco aqui Sempre Que também é uma Ela também oferece Ajuda Patrocina Através da sua parceria Que é a nossa amiga Adriana Oliveira E quero também enviar Um grande abraço A Adriana Ela é proprietária Do Centro de Beleza Adriana Oliveira O telefone dela Está na sua tela É o 91119 4274 Tá bom? Para você conhecer também O salão E também eu quero dizer Algo para você Você que gosta De arrumar o seu cabelo Fazer tintura Cortar Fazer unha Fazer balaiagem O que você gostaria de fazer? Eu te sugiro Que você vá então Para a Adriana E eu quero dizer algo É muito importante Se você ama esse ministério Assiste Está ligada Que você também abençoa Quem lhe abençoa também Ora Se elas estão aqui Como pessoas Que estão Junto Parceiros Nós temos que também Olhar com muito carinho A esses parceiros Porque eles estão Abençoando este ministério Que lhe abençoa também Então quando você pensar No salão Considere aí O Centro de Beleza Adriana Oliveira Quando você pensar Em uma roupa bonitinha Para você vestir Com essa saia linda Olha só Que saia diferente Muito bonita Tudo aqui está bonito Que é da Nelly Modas Então também Dê prioridade Ah vou comprar Uma roupa bonita Para um casamento Um vestido Para uma ocasião Ah eu quero sair E ficar bonita hoje Pense aí naqueles Que estão Em parceria Com este ministério Que você gosta Que você assiste Que você ama E que você também Está ligada Tá bom Nós também louvamos A Deus pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus No Amazonas A IE Adan Uma igreja atuante Liderada pelo pastor Jonatas Câmara Uma igreja visionária Tem visão de Deus Mas missionária também Porque é uma outra visão De Deus Missões Na tua tela Você vai ver o contato O site E tudo mais Para você poder entrar aí Acessar e conhecer Não somente A I Adan Mas também A FBN Que é a Faculdade Boas Novas Que é também Um braço forte Da igreja Na área da educação Muitos cursos Ela oferece A Faculdade Boas Novas E você vai poder entrar aí Acessar esse site E ver tudo aí também Tem um número de contato Telefônico aí também Para você fazer esse contato E também A IEBN Que é o Instituto de Educação Boas Novas E nós louvamos a Deus Por você Você também oferece Esse programa Você que é um parceiro Que é um semeador Desta grande Emissora Desse grande Mover de Deus Essa grande missionária Que chama-se Boas Novas Que nunca sai do ar 24 horas Você pode ligar Chegar aí de madrugada Ligar E você vai ser abençoado Pela programação E hoje eu te convido A ser um parceiro Conosco A ser também Um mantenedor A ser um semeador Da Boas Novas Amém? Nós vamos orar com você No final desse programa Uma oração De concordância Vamos concordar Em oração Para que Deus venha Mudar a tua história Para que o Senhor venha Te fortalecer Para que o Senhor venha Responder a tua oração E sabe Às vezes Nós não temos A nossa Resposta De imediato Não porque Deus Não esteja Nos ouvindo Deus ouve No momento que você Fala com Ele No momento que você Pensa Antes de falar Que o Salmo 139 Diz Que a minha palavra A palavra nem chegou Aos meus lábios E Deus já conhece Toda ela Deus já sabe O que você vai falar Então Ele conhece A petição do teu coração E se está demorando É porque Deus Tem um plano Um propósito Diferente do teu Ele quer te dar Uma benção Um milagre Talvez seja até maior Do que você está pedindo Então não fique triste Esmorecendo Continue na presença De Deus Continue buscando Continue se humilhando Sabe Fique aí Porque Deus Está lhe vendo Deus está lhe ouvindo Deus ama você Deus nos ama Deus não é contra nós Deus é por nós Pró A favor E hoje Nós vamos falar Para as mulheres Então muitas mulheres Nos assistem Deus é por você Querida Hoje Deus Deus tem milagres Que Ele quer fazer Na tua vida Ele quer mudar Circunstâncias Na tua vida E Ele já está mudando Essas circunstâncias Você que não está percebendo Ele está mudando Então não pare Porque você Orou E você não viu nada Deus está agindo E você parando Continue Porque Deus Que Deus está fazendo Coisas tremendas É pela fé É pela fé A tua caminhada Com Ele Então hoje Nós queremos Humanizar você Com um exemplo De uma mulher De fé Chamada Lídia Nós estaremos Estudando um pouco Falando dela Olhando para nós Também hoje Celebrando o nosso dia Estudando E falando Sobre esta mulher Que está na Bíblia Em Atos dos Apóstolos Capítulo 16 Eu vou para um breve intervalo Mas eu volto já já Com você Não saia daí Daqui a pouco mais Nós voltamos Parabéns mulheres Estamos com vocês hoje Todos os homens também Mas hoje Nós estamos celebrando O dia internacional Da mulher E eu quero nesse momento Antes de nós entrarmos aqui Nessa palavra Que fala sobre Lídia Uma mulher com propósito Que é um exemplo Para nós Eu quero falar De dois exemplos Também na minha vida Claro que A minha querida mãe Não está aqui hoje Para me homenagear A ela A minha sogra Mas tem a posteridade Que a minha mãe Deixou E que claro Outras mães deixaram Eu hoje quero fazer uma homenagem Para todas as mulheres Mas Na pessoa de duas mulheres Que são a minha filha E a minha nora A minha filha Alessandra Raquel E a minha nora Raquel Eu sou cercada Por Raquel A minha filha Alessandra E a minha nora Raquel Elas foram muito abençoadas No ano de 2015 E elas Trouxeram para a nossa família Dois seres tão lindos Dois netos Que é o Pedro Que nasceu dia 7 de setembro E quase dois meses depois Dia 6 de novembro Nasce o Arthur E eu fico assim Admirada com elas Porque elas são mães De excelência Não que eu fique Pega de surpresa Eu sabia que tinha esse potencial Tanto na Alessandra Como na Raquel Mas elas me surpreenderam Fantásticas Cuidadosas Nutridoras Mães assim De tirar o chapéu Eu falo assim Minha filha Olha você Minha nora São assim Lindas Então eu quero Fazer uma pequena homenagem A elas Com algumas fotos Delas Elas são muito amigas Dos bebês também E dizer Muito obrigada Alessandra Muito obrigada Raquel Por serem essas mães Tão lindas Por serem essas mulheres Atuantes Mulheres de Deus Meninas lindas Eu chamo de meninas Porque elas já são novas ainda E para dizer que Eu as admiro muito Eu vou pedir aí Que o pessoal da produção Coloque aí esse videozinho Para você conhecer um pouco elas E nós vamos então Ver aí Um pouco A Alessandra E a Raquel E os bebês E a Raquel E a Raquel Então eu vou pedir Legenda Adriana Zanotto 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 Uma das características, eu diria aqui, primordiais na vida de Lídia é que ela buscava Deus. Ela era uma mulher que você pode pensar, mas o que ela mais precisava na vida dela? Ela tinha tantas coisas, ela tinha tantas coisas, ela era uma empresária, uma mulher que trabalhava no ramo aqui da púrpura, ela prosperou neste ramo que era lucrativo e também um comércio respeitável, que pessoas trabalhava no ramo aqui da púrpura, ela tinha um comércio, ela tinha um comércio, ela tinha um comércio, ela tinha um comércio, ela tinha um comércio. e ela tinha um comércio, 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 ela tinha um comércio. não dá. Sem Jesus a vida não é feliz. Falta algo. E Lídia sabia que tinha algo faltando na sua vida. E ela buscou, buscou Deus. Então a gente pode entender aqui que ela era uma mulher bem sucedida, ela estava trabalhando no ramo da púrpura, que era uma cor que era uma tinta que era tirada de alguns moluscos e ela tinha uma cor muito apreciada. Uma cor vermelha, uma cor assim, forte. E ali aquilo tingia roupas, tingia adornos e material que você decora uma casa, cortina, roupa de cama. Então aquilo era um trabalho muito bonito, mas que também era muito rentável. Ela ganhava dinheiro. Mas é interessante que ela deixou e ela saiu ao encontro. É interessante que fala aqui que era um sábado, está escrito aqui na Bíblia, olha, aconteceu que nós estávamos, saiu ao nosso encontro e ela veio, então, deixa eu olhar aqui direito aqui, no sábado, saímos da cidade para a Júlia do Rio, onde Lídia estava com várias mulheres. E você, então, que é mulher, pode até pensar o seguinte, bem, ela está ali no sábado, bem, sábado é dia de fazer compras, supermercado, sábado é dia da gente arrumar a casa, da gente sair com os filhos, da gente fazer tantas coisas. Já parou para pensar que sábado você tem muitas coisas na sua agenda e muitas delas são coisas concernentes ao teu lar? Mas ela era uma mulher ocupada, trabalhava a semana toda no ramo dela, que era um ramo próspero, um ramo que era bem rentável, mas ela deixou aquele momento para buscar Deus. Em vez de ir para um shopping, uma loja, um comércio, alguma coisa diferente, casa de amigos, lá estava Lídia. Sabe, podia estar usufruindo da companhia da sua família, de um passeio, de um entretenimento, era uma empresária, não é? Uma mulher de negócios, ela escolheu estar perto de Deus, buscando a presença de Deus. Eu diria que ela era uma mulher consagrada. E esta é a marca de uma mulher consagrada. Ela tem muitas coisas acontecendo na sua vida, mas ela sabe priorizar o que é mais importante. Por que ela sabe priorizar o que é mais importante? Porque ela tem temor a Deus em seu coração. A mulher que teme a Deus sabe da importância da busca de Deus. Sabe da importância de uma vida de oração. Aquela estava num culto de oração. Estava no lugar ao ar livre ali, estava acontecendo um grande movimento de oração e lá estava a empresária Lídia, buscando Deus, a mulher Lídia. Deixou tudo de lado e foi buscar o mais importante, o essencial. Muito bonito, não é? Essa história aqui registra. Ela, então, essa é uma marca de uma mulher, não é? De uma mulher consagrada, de uma mulher sábia, de uma mulher que busca a Deus. E aqui, ela estava buscando a Ele. Eu tenho um pensamento aqui interessante, não é? Salmo 27, capítulo 4, 27, versículo 4, diz assim, Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida e meditar no Seu Santo Templo. Eu acho que isso aqui parecia um pouco Lídia, apesar dessa passagem estar no Antigo Testamento, nos Salmos. Mas essa eu acho que era uma ideia que ela tinha. Uma coisa peço ao Senhor e eu vou buscar que eu possa estar na presença do Senhor. E aí eu acho que é isso que ela fazia. essa é uma marca de uma mulher consagrada a Deus. Ela busca Deus. E não deixa por último, agora que sobra um tempo eu vou para a igreja. Agora que sobra um tempo eu vou ler minha Bíblia. Agora que sobra um tempo eu vou fazer isso. Ela vive a sua vida, a sua prioridade é Deus. Vamos aprender isso hoje, Raquel? vamos aprender? Vamos aprender isso hoje, mulheres? Porque tem tanta coisa chamando a gente, querendo a nossa atenção para ser prioridade na nossa vida. Quem sabe é uma novela, um programa de TV, quem sabe é um lazer que é gostoso, mas que é necessário a gente sair um pouco do nosso cotidiano, das coisas que nos prendem e sair para uma coisa mais nobre, para a busca de Deus. E é isso que ela fez. No pleno sábado ela foi lá buscar Deus. Lídia também era uma mulher operosa. O que significa isso? Lídia esperava, não esperava de braços cruzados as coisas acontecerem. Ela era uma mulher que trabalhava nesse ramo, tinha os seus negócios, vendia, trabalhava, batalhadora, dava um jeito, corria atrás, vendia a púrpura, que eram artigos que eram tingidos com essa cor, uma cor muito apreciada que era extraída daqueles bichinhos lá do mar, dos moluscos. E aqui também ela sustentava o seu lar com esse dinheiro, mas aquele dia ela decidiu buscar Deus. Então, eu quero dizer o seguinte para você, esse pensamento aqui é para todas nós. uma mulher com propósito, ela pode trabalhar fora do seu lar. Uma mulher com propósito pode ter outras atividades e ter um trabalho além daquele que ela tem na igreja. Ela pode ter um trabalho secular, mas uma mulher com propósito, mesmo tendo um trabalho secular, ela sempre terá tempo disponível para Deus. vamos deixar esse pensamento entrar no nosso coração? Uma mulher com propósito, uma mulher forte, uma mulher guerreira, ela corre atrás, ela trabalha, mas ela sempre vai achar tempo para as coisas de Deus. Sempre achar tempo para Deus. e é isso que a gente vê na vida de Lídia. Uma empresária, uma mulher trabalhadora, uma mãe, uma dona de casa, mas ela buscou, ela queria, ela corria atrás daquilo que eu creio ser para ela o essencial, a presença de Deus. Tem mais coisas aqui que a gente vai falar um pouco mais sobre ela, mas parece que o tempo hoje está voando, é a hora do nosso intervalo, então a gente vai respeitar aqui a nossa produção, a gente vai dar um pequeno intervalo para você, voltando aqui, falando sobre Lídia, uma mulher receptiva ao Evangelho, receptiva às coisas de Deus, amém? E nós vamos voltar com você, sabe por quê? Porque você também é uma mulher receptiva às coisas de Deus, prova disso é que você está ligada agora no canal dele, ouvindo a palavra dele, então elogio para você, você ama a Deus e uma das provas disso é que você além de ir na casa dele, buscar ele, você está aqui ligada no canal dele, querendo ouvir o que ele tem para você, então você também é uma mulher com propósito, parabéns. Nós vamos agora para o nosso intervalo e vamos voltar nesta passagem de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, falando sobre Lídia, uma mulher receptiva, que recebia aquilo que Deus tinha para ela. Será que hoje você está recebendo aquilo que Deus tem para você? Vamos então para o nosso intervalo e daqui a pouco mais nós voltamos. estamos de volta com você falando hoje sobre Lídia, uma mulher com propósito, nós vemos aqui muitas coisas interessantes sobre Lídia, ela era uma mulher, olha só o que diz aqui para nós nesta passagem, ela era uma mulher consagrada, buscava Deus, ela sabia que ela tinha muitas coisas, mas o essencial era a presença de Deus na sua vida, e ela estava ali no culto de oração, buscando a presença daquele que é o mais importante nas nossas vidas, a presença de Deus. Lídia era uma mulher operosa, trabalhadora, lutadora, mas mesmo sendo tudo isso, ela sabia que sempre havia tempo na sua vida disponível e tempo de qualidade e tempo de prioridade para as coisas de Deus. Terceira coisa, Lídia era uma mulher receptiva às coisas de Deus, ela recebeu, olha só o versículo 14 fala assim, certa mulher chamada Lídia da cidade de Tiatira, vendedora de púlpura, temente a Deus, nos escutava. Ela podia estar muito talvez dizendo, olha, agora eu tenho coisa para fazer, tenho meu trabalho, não sei quem esse pessoal é, mas ela parou para ouvir o que eles tinham a falar, receptiva, aberta, disposta, quebrantada. E ela não foi convencida aqui por argumentos humanos, isso que é interessante. Olha o que diz aqui, na sequência, ela estava ali ouvindo, ela estava escutando, quebrantada, mas ela não é porque foi um argumento humano que estava ali convencendo ela. Olha o que diz a Bíblia, a própria Bíblia diz no versículo 15, 14, mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púlpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para que ela escutasse as palavras de Paulo. Quem que abriu o coração dela? foi Deus. Deus estava transformando ela, Deus estava agindo no coração de Lídia, trazendo ela mais perto dele, através das palavras do apóstolo Paulo, que Deus estava inspirando aquelas palavras, falando, orando, fazendo aquele culto, aquele momento, sabe, de expor o evangelho, pregar, mas ela começou a chegar mais perto, desejar, querer, porque Deus trabalhou o coração dela. Então, não é méritos de Paulo, méritos humanos, nem méritos da própria Lídia, mas os méritos são de Deus, sabe, as coisas que ele falava, e que coisas é essa que ele falava? Era o evangelho de Cristo Jesus, a palavra dele, a salvação em Cristo. E essa é uma lição para nós hoje, mulheres, essa palavra que é uma lição para nós hoje. Nós não podemos mudar pessoas. Quantas mulheres hoje querem mudar o marido, ou mudar o filho, ou mesmo mudar uma nora, um gerro, mudar, sei lá, uma circunstância, ou até mudar a si mesma, e não consegue, porque a gente não tem esse poder. O único que pode nos convencer a mudar, a ser diferente, a pensar diferente, a tomar uma atitude diferente, a um quebrantamento, a chorar, a nos quebrantar. Sabe qual é o nome dele? Espírito Santo. E aqui o Espírito Santo estava chamando Lídia. O Senhor trabalhou, vamos ler de novo, olha o que diz aqui no versículo 14. O Senhor abriu o coração de Lídia, o Senhor convenceu o coração dela, o Senhor falou com ela, nós não convencemos ninguém, nosso argumento não convence ninguém e não faz nada, nenhum bem, só traz confusão quando você tenta convencer alguém a mudar. Então, hoje, se você está orando por um filho, orando por uma pessoa querida que você ama, quem sabe para o teu marido, para os teus familiares, você vai orar e pedir para o Espírito Santo mudar. Porque a Bíblia diz em Zacarias, no capítulo 4, no versículo 6, o seguinte, que não é por força, que não é por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. É Deus que muda. Amém? Então, Lídia estava lá, uma empresária, ocupada, saiu, deixou suas atividades, porque o Espírito Santo estava envolvendo e chamando ela e ela foi e ela ouviu e ela aceitou e ela foi receptiva. Essa é uma palavra para nós hoje, mulheres. Estamos celebrando hoje o nosso dia. Será que nós estamos sendo também receptivas àquilo que Deus está falando a nós? Ela deu crédito à palavra de Deus. Aqui fala, Lídia, mulher temente, nos escutava. Ela escutava. Eu quero dizer para você hoje, dê crédito a pessoas que estão na tua vida e que estão pregando a palavra de Deus. Por exemplo, você vai para a igreja e você está sentada lá e você está ouvindo o pastor, o pregador, dê crédito. Aquela pessoa foi colocada por Deus ali para falar de Deus ao teu coração. Então, não entra aqui e sai por aqui. ouça, respeite, tenha temor primeiro a Deus. Porque aqui Lídia era uma pessoa ocupada, tinha uma posição, era uma empresária, estava fazendo as suas coisas. Largou tudo para escutar o que Deus falava através de um homem, o apóstolo Paulo. Então, ela tinha um coração voluntário, temente, escutava, ela dava crédito, ouvia. e a Bíblia diz em Romanos, capítulo 10, versículo 17, que a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A pregação do Evangelho, a pregação da palavra, a fé vem pelo ouvir. Então, Lídia era uma mulher de fé, porque ela estava ouvindo a palavra de Deus, aceitando, dando crédito a ela. Uma outra coisa linda sobre Lídia, que era uma mulher de propósito, mas ela tinha esse propósito, essa atitude, porque também era uma mulher de obediência, obediente. Olha o que diz o versículo 15, ela ouvia, depois ela deixou Deus convencer, trabalhar o coração dela, e aí 16, no 15, fala, depois de ser batizada, ela e toda sua casa, olha só, ela obedeceu as ordenanças da igreja, porque uma das ordenanças muito sérias e, claro, é uma ordenança muito tremenda, é o batismo. Ela obedeceu, eu falei, não, eu vou ser batizada, eu vou descer as águas e eu quero esse compromisso com Deus da minha vida. Então, ela foi batizada, era uma mulher obediente à palavra, obediente a Deus, obediente à sua igreja, aos líderes, e ali, ela não se impressiona com a sua posição ou com outras coisas, mas ela é obediente. Vou dizer uma coisa para você hoje, essa coisa ocorre com o nosso Deus. Ele não se impressiona com o teu grau de conhecimento da Bíblia. Ele não se impressiona com o tempo de crente que você é numa igreja. Ah, eu estou aqui 20, 30, 40 anos nessa congregação. Isso não impressiona Deus, não. Se você dá teu dízimo, se você oferta, se você é essa pessoa que faz tanta coisa boa, o que Deus está olhando hoje e impressiona o coração dele, as mulheres, hoje, que nós estamos celebrando o nosso dia, ele se impressiona a Deus, impressiona a ele, um coração obediente. Um coração obediente a ele. Obediência. Então, hoje, vamos entender isso. Obediente em perdoar, em amar, em buscar. Olha só, 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Eis que obedecer é melhor que sacrificar e atender melhor do que gordura de carneiros. obedecer. Uma outra qualidade muito linda sobre Lídia, que ela era também hospitaleira, trabalhava, ocupada, corria atrás das coisas, corria atrás de Deus, buscava, obedecia, mas ela tinha uma característica chamada hospitalidade, que é também uma marca muito linda de uma mulher que ama a Deus. Olha o que ela diz no versículo 15. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa, ela nos rogou, ela nos pediu, ela quase que nos implorou, dizendo, olha, se você julgar que eu sou fiel ao Senhor, entre na minha casa e fique na minha casa. E nos constrangeu a isso. Eu quero hospedar vocês, tratar vocês bem, dar alimento para vocês, dar uma cama confortável para vocês dormirem. Eu quero estar aqui, ser uma anfitriã, receber vocês na minha casa. e é interessante também que tinha uma qualidade de humildade na vida de Lídia. Ela talvez tinha uma casa linda, uma empresária, tinha talvez recursos, uma casa confortável, grande, que cabia a todo mundo. Mas olha a atitude dela quando ela convida eles. Ela não fala, olha, eu tenho uma casa muito boa, eu posso... Não, ela fala assim, olha, olha a humildade no coração dela. Se vocês julguem que eu sou fiel ao Senhor, se vocês acham que eu sou uma pessoa digna, que eu sou digna de ter vocês, que eu sou fiel, vocês que julguem. Entraem na minha casa, vocês são convidados. Olha que atitude linda. Uma atitude de humildade, humildade que anda junto com fé. Uma mulher de fé é uma mulher que tem a humildade de Cristo no seu coração. Interessante também sobre Lídia é que ela se importava não somente com seus negócios, porque tem pessoas hoje que se importam mais em ganhar dinheiro e olha o que eu conheço mulheres de negócios aqui em Manaus. Correm atrás das coisas da vida e pegar dinheiro e mais dinheiro e mais e mais e mais se elas fossem um pouquinho mais como Lídia, né? Que corressem atrás das coisas de Deus. Eu não estou aqui alfinetando ninguém, só estou dizendo aquilo que os meus olhos veem. Lídia tinha um negócio também. Lídia era próspera também. Mas Lídia sabia priorizar. Porque um dia vai vir quando essas coisas que você está dando tanta prioridade, dinheiro, meu negócio, minha empresa, minhas coisas, vai tudo passar. Você pode morrer, não vai levar nada junto. Vai ficar para alguém que pode nem gerenciar como você gerencia. A traça corrói e você está dando a sua vida por algo que não tem valor eterno. e aqui Lídia sabia diferenciar que aquilo que ela buscava tinha valor eterno. O ministério, a busca por Deus. Então, ela se preocupava com a sorte da sua família e ela rogou, ela e toda a sua casa nos rogou, fiquem conosco. Então, aqui, Lídia priorizava estar na casa do Senhor, não só por ela, mas pela sua família, seus filhos, a sua parentela que precisava também de Cristo, que precisa. Hoje, você está buscando Deus, você é uma mulher ocupada, você tem muitos trabalhos, mas você tem tempo para Deus. Essa busca não é só para você ficar feliz, você estar bem, você está buscando Deus, mas a Bíblia diz, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Você estando em oração, você estando na presença de Deus, você buscando Deus, é garantia que outros virão a estar na presença de Deus. Agora, se você desiste, porque eu estou muito ocupada com o meu trabalho, eu tenho que gerenciar todas essas lojas e tudo isso e eu não posso, então, cuidado, querida, porque se você não dá prioridade para as coisas de Deus, a tua família não vai dar também, não. Se você não prioriza a igreja, a casa do Senhor, a tua vida de oração, a tua vida diante de Deus, a tua vida na busca de Deus, tua família não vai buscar Deus. Nós somos um referencial, nós somos mulheres de influência, nós temos um poder de influência muito grande. Nós determinamos o ambiente da nossa casa, a atmosfera, mais do que qualquer outra pessoa. então determinamos também a atmosfera espiritual do nosso lar. Então, se você quer determinar o ambiente espiritual do teu lar, busque Deus, corra atrás dele em oração, vá para vigília, busque Deus na igreja, você lá, os teus virão para a casa de Deus. Você fora daquele ambiente, não espere que os teus filhos e parentela vão querer buscar Deus, se você não busca, se você não prioriza, se você não tem como prioridade Deus, não queira que a tua família venha ter Deus como prioridade também. Nasce com você, porque você é essa mulher de influência. E Lídia entendeu isso, ela tinha influência nos negócios, mas tinha influência na casa do Senhor, em oração, buscando Deus, sua família era influenciada, sua família era levada, sua família estava em boas mãos. Uma mulher que tinha uma fé atuante, perseverante, e ela levou outros a estar na presença de Deus. Não só ela, porque começa aqui com ela, saiu junto ali ao rio com os homens, foi lá ouvir esses homens de Deus, ficar lá quietinha, ouvindo, a pregação, orando, e Deus foi transformando. A Bíblia fala que o Espírito Santo transformou o coração dela. Então, hoje, você que está orando, não é você que vai convencer, não cabe a você, é o Espírito Santo, cabe a você estar lá na casa de Deus, ouvindo. E você lá garante que outros virão também. Essa é a história de Lídia, toda a sua parentela, sua família, por causa de uma pessoa, de uma mulher. que eu seja essa uma mulher que traga todos os meus para a casa do Senhor. Que você seja esta mulher que ore, que busque Deus, e que pela tua vida de busca, outros virão. Que a tua boa influência, não você falando, gritando, pulando, falando, vamos para a igreja, não, não é por força, não é por violência, é Deus que vai convencer. Foi Deus que convenceu Lídia. Mas ela estava lá. Está entendendo? Então, você lá garante, tem uma possibilidade muito grande dos teus também virem. Porque você obedece, porque você está no lugar onde Deus tem um propósito. Mulheres com propósito. Que linda essa história de Lídia. uma mulher que é um exemplo para nós. Fala-se pouco sobre ela. Aqui não tem muita coisa. Mas o pouco que fala faz a diferença. E hoje, essa é uma palavra muito propícia, fazer a diferença. É isso que Deus quer para você, mulher. Aonde Deus te colocou, no teu lar, ali, faça a diferença. Aonde Deus te colocou, no teu trabalho, no teu emprego, no teu ministério. O que você está fazendo? Deus quer que você seja sensível a Ele. Obediente. Porque o milagre, as coisas tremendas que Ele vai fazer através da tua vida é Ele. Não é você. Não é eu. Mas eu vou me colocar no lugar que eu possa fazer a diferença. Porque Deus em mim vai fazer isso. Eu tenho que me colocar no lugar diante de Deus. Assim como Lídia se colocou. Em obediência, sem rendição. Ela não fugiu, não saiu, não foi omissa, não omitiu, não foi assim, não teve omissão, não foi aquela pessoa ausente, ela foi presente na presença de Deus, nas coisas de Deus. E é isso que Deus quer para você hoje. Lembre-se dessa palavra hoje. Você mais perto de Deus, outros virão para mais perto de Deus. você na casa de Deus, os teus virão para a casa de Deus. Você perto de Deus, buscando Deus, querendo Deus, os teus virão. Olha a influência que você tem hoje, mulher, nas tuas mãos. Claro que quem vai convencê-los é Deus, mas a tua influência, o teu exemplo, fala muito mais alto do que as tuas palavras. Então, esqueça um pouco as palavras que você está pregando aí e falando o tempo todo, olha, você tem que ir para a igreja, você tem que orar, para, literalmente, pare de falar assim, viva para Deus, ore por esta família, pelos teus, oração e vivência, são algo muito tremendo, amém? E é isso que Lídia tinha, e eu aprendi muito hoje com ela, e eu quero hoje, mais uma vez, parabenizar você, amém? Através desta passagem, todas as mulheres queridas que estão aqui comigo neste ministério. Eu vou rapidamente para um intervalo, porque voltando, nós vamos orar, oração de concordância, concordando pela tua vida diante de Deus. Daqui a pouco mais, nós voltamos com você. Estamos de volta com você, com pouquíssimo tempo infelizmente, mas um testemunho tremendo da Heloísa, ela é de Goiânia, Goiás, assiste todos os dias, o programa estava desviada, e através do programa voltou para a igreja, está firme no Senhor, agradece a pastora, agradece, clara, a Deus, e ela diz que a gente é lida por dentro e por fora, obrigada Heloísa pelo teu carinho, nós estamos muito felizes com esse testemunho, isso é Deus, que trabalha através da sua palavra, que a Jânia também agradece porque ela pediu oração e já foi alugada os apartamentos e ela pede oração pela sua filha, Deus te abençoe, Erinaldo, ele quer pregar, ele quer que Deus dá sabedoria, porque quer pregar a palavra de Deus, isso é uma boa coisa, já o desejo de pregar é de Deus, Deus quer que você faça isso, agora você prepara, leia a Bíblia, busque Bíblia, estude ela, Erinaldo, e Deus vai te dar uma oportunidade, quando você fizer a tua parte, estudar, orar, Deus vai abrir uma porta para você pregar e capacidade, Deus dá, vamos orar com a graça pela sua família, vamos orar com a Lene por uma cirurgia muito complicada, Orestela, pela sua mãe Antônia, vamos orar pela Rita, todas as mulheres do seu dia, vamos orar pela Francilene, pela Arlete, que está com muitas dores, a Josi, pela sobrinha Carol, que está passando por um problema muito difícil, ela quer mudar de sexo, uma moça, quer ser homem, vamos orar agora para Deus repreender esse espírito, porque, eu não vou entrar em argumentos aqui, mas não é uma coisa normal, né? Mas Deus vai fazer a obra, a gente crê nisso, Josi, vamos orar também pela família do Francisco Soares, estar aqui no problema muito sério, financeiro, vamos orar para Deus, ajudar essa família, e pela Sueli, pelo seu esposo Adelson, que estão passando por um problema sério também, e a minha amiga Jacirene, um grande abraço para você, querida, a sua filha, perdão, Irene, a sua filha Jacirene, fala para mim, que a irmã Irene me chama de minha amiga pastora Raquel, então, minha amiga, irmã Irene, receba meu abraço hoje, querida, Deus te abençoe, tá bom? Pai, em nome de Jesus, entregamos cada causa, cada vida, cada impossibilidade, nas Tuas mãos soberanas, que curam, libertam, transformam, e nós colocamos todos, em nome de Jesus, Pai, nas Tuas mãos, e lhe agradecemos, porque Tu estás agindo, Pai, a Tua palavra desoperando eu, quem impedirá o meu agir? Age, Pai, em nome de Jesus, Amém, amém, amém. Fique na paz, feliz dia da mulher para você, e até nosso próximo programa, se Deus quiser. A seguir, você assiste, Assembleia de Deus em Ação. Boas novas e mais uma edição da sua revista eletrônica semanal, Assembleia de Deus em Ação. Deus abençoe você, abençoe toda a sua família, que você possa ser tocado pela unção do Senhor, e sinta a alegria de Deus, porque é a alegria do Senhor Jesus. A alegria de Deus é a nossa.